Olá, sejam bem-vindos à minha review da mira ROC Sport HD 4x32AO. Esta é uma mira telescópica com a punição fixa de 4 aumentos de entrada de gama. A mira tem uma objetiva de 32mm com tubo de 1 polegada, mete 30cm de comprimento total e pesa 370g. A gama Sport HD da ROC foi substituída pela Vantage, mas as suas características técnicas mantêm-se quase inalterada. As alterações são meramente estéticas. O ajuste paralaxe desta mira é extremamente versátil, indo desde os 9m até o infinito. Apesar da marca indicar os 9m como ajuste mínimo de paralaxe, o limite mínimo da minha começa a cerca dos 9m, tal como o da Panorama. Os 7m para mim são muito importantes, pois permitem-me fazer tiros de recreio na garagem, que tem 8,5m de comprimento. Esta é uma das poucas miras que tenho que permite um perfeito ajuste paralaxe a uma distância tão curta. Sem dúvida uma característica muito interessante. O ajuste paralaxe é efetuado na própria objetiva. Esta solução, apesar de ser menos prática de usar pelo atirador, é mais simples e isto traduz-se em menos peso e num preço inferior ao das miras de com ajuste lateral. O retículo é o 10x1000 dot da ROC. Este retículo é de 2º plano focal, SFP. Decompondo o nome nos dois componentes, conseguimos saber que as 10x querem dizer que o retículo apenas é preciso para calcular distâncias e tamanhos quando na ampliação de 10x. Quando instalado numa mira com 4 aumentos máximos, isto é problemático. Claro que os cálculos podem ser efetuados nos 4 aumentos, desde que se multipliquem os milirradianos por 2,5, mas isto dificulta bastante os cálculos e pode provocar erros. O 2º componente do nome, o mil dot, indica-nos que o retículo está dividido em unidades que correspondem a 1 milirradiano cada. As linhas do retículo são relativamente finas, o que facilita os tiros rápidos sem apoio, permitindo também tiros de precisão a distâncias curtas. Classifica o retículo com 3 numa escala de 1 a 5. Tem tudo o que necessite para efetuar disparos precisos, sem ter demasiada informação para ser complicado de usar. Apenas não é melhor classificado, por não ser tão preciso como o da Panorama, e por ser muito difícil fazer cálculos de distância devido à questão dos 10 aumentos. Tenho perfeita noção de que a maioria dos utilizadores desta mira apenas a usam para tiros informais de recreio e não têm quaisquer intenção de efetuar cálculos com o retículo. Mas não posso deixar de deixar mal que a marca não se deu ao trabalho de colocar o retículo adequado às características da mira. Em relação à qualidade óptica das lentes, revestidas com 11 camadas, só tenho coisas positivas para dizer. A imagem é muito luminosa e sem distorções ou aberrações dignas de nota. Pessoalmente, não necessito de mais qualidade óptica ou luminosidade do que esta mira me dá. Talvez diga isto por não estar habituado a miras topo de gama, ou por não ter necessidade de usar a mira de noite ou em situações de pouca luz ambiente. Apenas sei que, ópticamente, esta mira não me deixa nada a desejar. Classifica com 4 numa escala de 1 a 5. Quando comparada com o Panorama, não vejo diferenças significativas na qualidade da imagem. Esta suporte HD é construída em alumínio de alta qualidade e tem resistência a toda a prova. É certificada pela marca para todos os calibres. A minha tem várias centenas de disparos efetuados, montada em armas de ar comprimido, pistão de gás e de alta potência e de alto recuo, conhecidas por danificarem miras mais frágeis e até agora não apresenta quaisquer problemas ou danos. Esta mira já foi instalada usando anéis de montagem da ROC e da BKPL. Apesar de já ter sido instalada e desinstalada várias vezes, não apresenta marcas dos anéis. A marca indica que esta mira é à prova de choque, de água e é enchida com azoto para prevenir embaciamento a partir do interior. Pessoalmente não gosto das tampas das lentes, em plástico, unidas por elásticos que acompanham esta mira. Prefiro as tampas do estilo flip-up, como as que acompanham o Panorama e que não necessitam de ser removidas da lente. A marca dá garantia vitalícia mundial, mas na Europa, devido a questões legais, esta garantia está limitada há apenas 10 anos. Tem que classificar a qualidade de construção com 4 em escala de 1 a 5. As torres de ajuste da altura e deriva estão cobertas com tampas de alumínio e estão vedadas na base com orrinhos de borracha para impedir a entrada de água de outro tipo de elementos indesejados. Pessoalmente prefiro as torres táticas, que estão expostas e preparadas para resistir aos elementos, pois são mais práticas de usar. As torres são ajustáveis com os dedos, sendo os cliques fáceis de identificar, tanto de forma tátil como auditiva. Cada clique corresponde a 1 quarto demo A, ou seja, minuto de ângulo, o que dificulta muito os cálculos de ajuste e compensação, pois o retículo está calibrado em milirradianos. Outro ponto negativo é o facto da escala das torres não estar perfeitamente alinhada com o ponto de referência na base das torres. Isto pode não ser significativo, mas indica falta de cuidado na montagem. Todas as miras da ROC que possuo apresentam este defeito. As tampas das torres são planas, o que permite a utilização de uma bolha de nível no momento da instalação da mira na arma para garantir que o retículo fica perpendicular. Apesar de permitir o ajuste com os dedos, a superfície de contacto é muito reduzida, tornando a sua utilização desconfortável e difícil. Classifica as torres com 2 em 5. A ergonomia é classificada com 2 em escala de 1 a 5. Esta classificação deve-se ao facto de não ter ajuste paralaxe lateral, de as torres estarem tapadas, ou seja, não serem táticas, e de serem difíceis de utilização devido ao seu formato. Facilidade de utilização. Aqui, esta mira também recebe classificação baixa, principalmente por causa do retículo ser desenhado para a utilização a 10 aumentos, quando a mira apenas suporta 4. Para além disso, ainda aponto como negativo o ajuste paralaxe na objetiva, as torres cobertas e de difícil utilização. Apesar da baixa classificação, tenho que reconhecer que os defeitos que aponta esta mira não são significativos para a maioria dos utilizadores. Classifica a facilidade de utilização com 3 em 5. A durabilidade recebe a classificação de 5 em 5. É uma mira muito robusta e bem construída. Quanto à relação à qualidade de preço, tenho que classificar com 5 em 5. A qualidade óptica e de construção que oferece, juntamente com o peso e dimensões reduzidas, torna esta mira uma excelente escolha. Comprei esta mira porque não gosto das miras abertas da minha Cometa Fenix 400, e pretendia uma mira barata, leve e sem grandes aumentos que me permitisse fazer ativo de recreio, de pé e sem apoio. Decidi comprá-la com base principalmente no preço e não tinha grandes expectativas em relação à qualidade. Tenho que admitir que esta mira se tem revelado uma enorme surpresa positiva. Apesar dos vários defeitos que apontei, acho esta mira excelente, principalmente tendo em conta o preço que custa e a qualidade que apresenta. Recomendo vivamente esta Sport HD. Classificação final, 4 em 5. Devido ao facto da classificação final ser um valor algo subjetivo, coloco aqui a soma todas as classificações. 34 em 45 pontos possíveis. Este valor representa uma forma mais objetiva de classificação e permite uma comparação direta entre as classificações das várias reviews de miras que formos fazendo. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.